Olá pessoal, passando aqui para agradecer a Deus primeiramente por ter conduzido a gente nesse projeto do Bloco Jordão Miserra, entrevistando os pré-candidatos a prefeito de Patos desde o dia 13 de abril até hoje, encerrando com chave de ouro, graças a Deus. Agradecer a minha equipe, o Júnior Macena, o Raiz Santana, a Larissa Cristina, que fizeram parte junto com o Jordão Miserra desse projeto. Agradecer também, dar uma força e um abraço para o professor Moisés Ramos, que deu a dica. E a todos aqueles que curtiram, compartilharam, muito obrigado mesmo. Muito em breve terá outros projetos aí que vamos contar para vocês. Muito obrigado.